A normalidade nos pulmões e na pleura são muito comuns para quem tem atriz hematóide, mas muitas vezes ela não resulta em sintomas significantes. Quando estão presentes esses sintomas, eles podem representar doenças. A doença intercistial pulmonar é a manifestação mais comum. Os sintomas podem incluir o que? A pessoa tossir, ter falta de ar, mal-estar, emagrecimento e até febre. Lógico que com o raio-x, a tomografia do tórax vai mostrar sim essas alterações que vão ajudar no diagnóstico. No tratamento dessa enfermidade, o uso de remédios que vai ajudar muito é frequente e necessário. Em casos mais graves, pode ser utilizado até medicamentos de infusão intravenosas. A bronquietasia, que são as dilatações dos broncos, pode ocorrer nas pessoas com atriz hematóide, mas muitas vezes não provocam sintomas. Para os pacientes que requerem tratamento, vai ser utilizado sim antibióticos, anti-inflamatóides e medicamentos para dilatar os broncos. Os nódulos hematóides são as manifestações pulmonares específicas da artrite hematóide. Esses nódulos consistem em que podem ser observados no raio-x, pela tomografia do tórax. Frequentemente não há um sintoma associado. Já vai afetando a pleura, caracterizada por derrame pleural, que é acúmulo de líquido e é mais comum nos homens. Os sintomas, quando estão ali, são aquelas dor no tórax, dor toráxica, febre e falta de ar. Ocasionalmente pode haver infecções por bactéria associada a esse derrame pleural. Outras doenças relacionadas à dor toráxica ou pulmonar podem ocorrer para quem tem artrite hematóide. Mas são menos frequentes. Independente aí dessa manifestação, é muito importante que você faça um acompanhamento regular com o seu hematologista para que seja alcançado esse controle adequado da doença, para que não haja complicações. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Já comenta, deixa o like, compartilha e se inscreva aqui no Artrite. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Renata e espero que encontrá-los super bem, com a graça do meu bom Deus. E vamos ler mais comentários. Se você está aí comentando bastante, pode ter certeza que eu vou estar aí lendo o seu comentário. Bom, vamos lá. No vídeo, uma revolução na fibromialgia. Um beijo para a Vanda Lúcia que falou, olha, eu tenho fibromialgia desde criança, porque era difícil o diagnóstico. Hoje estou com 57 anos e depois de anos faço acupuntura, tomo... Nossa, esses nomes de remédio são muito complicados. Enfim, me chamo Helena Gouveia de Recife, Pernambuco. É uma doença que deixa você sem estímulo nenhum. Porque é uma fadiga, enxaqueca, dor de cabeça. É triste quem tem essa síndrome. Um beijo, Vanda Lúcia. Eu acho que ela está na conta de alguém. É a Helena Gouveia de Recife, Pernambuco. Helena, um beijo para você, um beijo para Recife, essa cidade linda. Que Deus abençoe você. Estamos na luta aí, meu amor. Tá? Esperança e fé sempre. Tá bom? Obrigada por você compartilhar com a gente aqui. Fica com Deus. Vamos ver aqui mais um. No vídeo, a artrite aparece no raio-x. A Mércia Trindade falou, meus exames de sangue deram normais. Mas, na ultrassom, deu sinovite nos joelhos bilaterais. Será que pode ser? Tenho todos os sintomas da artrite. Mas, pelo fato de o exame de artrite ter dado negativo, e você fez ultrassom, né, e deu já sinovite nos joelhos, é importante falar com o seu médico para você fazer outros exames, né, o fator hematóide, VHS, a proteína C-reativa, que daí será bem mais detalhada. A não ser que você tenha feito todos esses exames de sangue aí, e deram normais. Tá bom, Mércia? Um beijo para você. Fica com Deus e obrigada. Tá? Vamos ver. Só mais um. Artrite reumatóide e sono negativa. Castorino Contato, um abraço. Falou, sou sono negativo, sofri muito para obter o diagnóstico. É, geralmente, quando a artrite reumatóide é sono negativo, é bem mais difícil mesmo o diagnóstico. Mas, depois, quando fecha, fica mais fácil o tratamento, né, Castorino? Um beijo para você ficar com Deus, viu? Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Que Deus te abençoe. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho, mais uma vez. Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua vida, a sua família. E a gente se vê no próximo artrite reumatóide. Muito além das juntas. Tchau, tchau.